ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Três homens e um adolescente estão envolvidos na morte de jovem de 15 anos na zona leste da capital. Acidentes de trânsito nesse fim de semana em Manaus deixam duas pessoas mortas e outras quatro feridas. O policial militar é preso por desacato e ameaça durante uma audiência no Fórum Enoque Reis. Ex-gerente de banco é preso acusado de desviar mais de 600 mil reais de um único cliente. Olimpíadas começa cadastro para moradores e para quem trabalha no entorno da Arena da Amazônia. E ainda a nova paralisação do transporte coletivo prejudica 40 mil pessoas aqui na capital. É a oitava só este mês. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu uma quadrilha com sete integrantes suspeitos de homicídios no Beco Boa Sorte, no São José 4. Entre eles, um adolescente. Eles estão envolvidos na morte da jovem de 15 anos, Ana Cristina de Souza Silva, em março deste ano. Mortes marcadas pela violência do tráfico de drogas. Seis homens presos e um adolescente apreendido. Todos são da facção criminosa Família do Norte. Quatro têm relação com homicídios que aconteceram nos últimos meses na Zona Leste. Entre eles, o da adolescente de 15 anos. De acordo com a polícia, Ana Cristina foi morta por conta da disputa pelo tráfico de drogas na área do São José, entre duas facções rivais. Um dos irmãos de Ana Cristina, mais conhecido como Lucas, participava da organização PCC, enquanto o grupo suspeito era da facção FDN. Um dos suspeitos presos afirmou que mataria todos os membros da família de Lucas, caso ele não fosse assassinado pela facção. Fazer o parte lá dos PCC lá, aí o negócio foi o seguinte, os PCC lá queriam tomar a área lá e a guerra do tráfico FDN contra a PCC, e nós tínhamos que matar eles para nós podermos ficar lá. Eles têm envolvimento, na verdade, em quatro ocorrências. Da Ana Cristina, de um outro irmão dela que morreu em outubro, o Luciano, e de outras duas pessoas. Tudo por conta do tráfico de drogas. O Beco Boa Sorte tem um histórico ruim a respeito de mortes relacionadas ao tráfico de drogas. Desde o ano passado, onde houve uma tentativa de uma espécie de chacina, onde nove pessoas foram atingidas e duas foram a óbito, a gente já passou a investigar aquilo que acontecia lá naquela redondeza. Os suspeitos foram presos durante uma operação nesse fim de semana. Alguns guardavam drogas e armas em casa para acobertar os líderes do grupo. Um fuzil falso, na verdade uma arma de paintball, foi apreendida, além de outras três pistolas, uma delas roubada de um policial militar. Os outros três fazem parte de uma espécie de logística para a associação criminosa que atua lá no Beco Boa Sorte. Ora guardando arma, ora guardando droga. Os envolvidos com a morte de Ana vão responder por homicídio e o restante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Todos foram levados à cadeia pública da capital. Já o adolescente foi encaminhado à delegacia do menor infrator. O outro suspeito é procurado, Michael Winnie Soares, que está no Pará. Qualquer informação é só entrar em contato com a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Nesse fim de semana, duas pessoas morreram atropeladas e outras quatro ficaram feridas em acidente de trânsito aqui na capital. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. Os casos foram registrados aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. O primeiro caso de atropelamento foi no sábado, na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, bem em frente à entrada do Santo Agostinho. A vítima foi uma mulher de 38 anos, identificada como Edneido Santos Andrade, que depois de ser atropelada, foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital na noite de ontem. O segundo caso de atropelamento foi na madrugada de domingo. Um adolescente de 15 anos, identificado como Maxwellton de Sá, foi atropelado na mesma Avenida Coronel Teixeira. Com a força da batida, ele ficou gravemente ferido e morreu no local. Agora, um outro acidente registrado na Avenida Constantino Nery, na tarde de domingo, próximo ali ao Alvorada, envolveu dois carros e deixou quatro pessoas feridas. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista do Celta estava em alta velocidade, avançou o sinal vermelho, bateu em outro carro e atingiu um poste. O motorista do carro e duas idosas ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao hospital 28 de agosto. A motorista do outro carro também ficou ferida, mas foi atendida no local. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Hoje começou o recadastramento do Bolsa Família aqui no Amazonas. Só este ano, 23 mil novos benefícios começaram a ser pagos no Estado. Dona Maria recebe o benefício há 10 anos. Nós temos desempregado, né, e está ajudando bastante, porque só quem está trabalhando é a minha filha. É ela que tem que ajudar, né. Aí quando o meu dinheiro sai, já é uma grande ajuda, pagar luz, pagar água. Maria do Socorro acha pouco o valor do Bolsa Família, mas é com esse dinheiro que ela ajuda nas despesas de casa. Para ajudar no mantimento, essas coisas, né. Mas não é suficiente, mas pelo menos dá, né. Esse mês, a presidente Dilma Rousseff anunciou cerca de 9% no reajuste do programa. O novo valor já vai começar a valer a partir de 1º de junho. Os beneficiados foram divididos em grupos e vão ter prazos diferenciados para atualizar o cadastro. Existem vários grupos que vão receber nas suas residências ou através do extrato de pagamento o prazo que elas precisam procurar a nossa central para fazer a atualização do cadastro. Mas quem deixou de fazer o cadastro biométrico no TRE deve ficar atento para continuar no programa. Um tipo de sanção que ainda não foi normatizada, ainda será divulgado como acontecerá esse processo entre os sistemas de pagamento da Caixa Econômica e até mesmo como nós deveremos proceder enquanto cadastro único. A cada dois anos é preciso informar os dados na central da Secretaria de Assistência Social do município de segunda a sexta-feira. E quem não fizer a renovação pode ter o benefício bloqueado. Para tirar dúvidas é só entrar em contato com a central do cadastro único. Hoje pela manhã, vigilantes de uma empresa de segurança fizeram uma manifestação. Foi no São Francisco, Zona Sul de Manaus. A concentração começou às sete horas da manhã. A principal reclamação era o atraso de salários. Mês passado, a exemplo, dia 20, eu recebi, mas tive que ficar de segunda a quarta-feira aqui para poder receber. E os demais colegas receberam dia 29, que veio sair o salário deles. Segundo o sindicato da categoria, mais de 400 trabalhadores estão na mesma situação. Roger, por exemplo, está com as contas atrasadas. Você trabalha, eu sou um vigilante que não falta, estou ali todo dia, chego até antes do horário e estou ali toda noite esperando receber para pagar a pensão, pagar o aluguel. Insatisfeitos com o problema, os vigilantes chegaram a atear fogo em pneus e fecharam a rua Tito Bittencú. O corpo de bombeiros foi acionado. Vieram botar fogo em pneus e vários materiais de fácil combustão. E quando nós chegamos aqui, eles fizeram negócio com a turma em apagar o fogo. E não botar mais fogo, eles estão negociando lá dentro com o oficial da Polícia Militar. Pois é, do lado de dentro da empresa, sindicato e diretores estavam reunidos. Logo depois, veio a resposta, que desagradou boa parte dos manifestantes. A informação que nós conseguimos coletar lá através da direção da empresa é que até o dia 20 vai estar quitando a folha com o salário dos trabalhadores. E aí, a nossa preocupação é, esses trabalhadores hoje, eles têm aluguel para pagar, tem água, tem luz e a empresa não vai pagar esses juros. Em nota, a Suzana informou que tem buscado a liberação de recursos junto a Cefaz para regularizar a situação com as empresas prestadoras de serviço, entre elas, a de vigilância. O Comitê das Olimpíadas aqui em Manaus começa na próxima segunda-feira o recadastro para lojistas e moradores do entorno da Arena da Amazônia. A ideia do Comitê é credenciar 15 mil pessoas de 5 mil casas e mais de mil estabelecimentos comerciais que ficam no perímetro de um quilômetro da Arena da Amazônia. E essa primeira fase vai até dia 23 de maio. Serão mais de 20 pessoas, entre eles 10 representantes do Corpo de Bombeiro e 10 policiais militares que estarão devidamente uniformizados com a camisa do recadastramento e estarão nessas residências e nesses estabelecimentos comerciais. E também aí mais de mil carros. É uma novidade que não foi feita na Copa do Mundo, que nós vamos fazer agora, justamente nas Olimpíadas, para dar mais celeridade e mais conforto a esses moradores e comerciantes. As pessoas cadastradas vão ter trânsito livre durante os jogos. É importante que os moradores e lojistas fiquem atentos aos prazos. Os comerciantes poderão fazer diretamente a CDLM no horário comercial, de segunda a sexta, de 8 às 17, na sede da CDLM na Dioma Batista, onde eles irão lá fazer o seu recadastramento, levar a sua documentação, preencher a ficha e levar as placas de carros que serão usadas nesse período durante os Jogos Olímpicos. A abertura dos Jogos Olímpicos vai ser no dia 5 de agosto no Rio de Janeiro. Mas as partidas aqui na capital começam um dia antes e vão até o dia 9. Oito seleções vão jogar na arena. Entre elas, destaque para Brasil e Estados Unidos no feminino e Colômbia e Nigéria no masculino. Em instantes, ex-gerente de banco suspeito de desviar mais de 600 mil reais é preso. E ainda, nova paralisação no transporte coletivo prejudica 40 mil pessoas. A maioria nas zonas oeste e centro-oeste de Manaus. Os detalhes já já.